Seja muito bem-vindo, meu dia, seja muito bem-vindo, meu dia, para o primeiro episódio de Frostpunk 2, aqui no Omni. Eu sou o Mancha. E eu sou o Vitor, rapaz, aqui, conversando mais uma série, rapaz. Alegria. Alegria, alegria. O senhor que é o homem dos dados. Ah. Essa é a nossa, qual é a mesma série? Essa é a vigésima. Vigésima? Vigésima. Pô, aí, tá vendo? Você, você que duvidou. Cara. Vigésima série. Estamos aqui de volta para o Frostpunk 2. A gente fez as lives, as lives dos otários. Exatamente. A live que comprou o jogo na pré-venda. Estamos aqui para você, não ser otário. Isso aí. Estamos aqui porque somos otários. Porque se não, a gente fica no lançamento oficial, igual todo mundo. Também, também. A gente jogou o Frostpunk 1, foi a nossa sexta série. Que isso. Como? Muitas piadas de sexta série. É. É. A gente jogou lá, gostamos muito. Acho que foi o jogo que a gente mais curtiu nesse canal. Rapaz, apesar do sofrimento. Apesar do sofrimento. O sofrimento faz parte da curtição. Do, 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 da Estocolmo ali, da síndrome de Estocolmo. Um pouquinho de, tem um pouquinho de sadomasoquismo. Mas a Eleven Beats está de volta. O sobrinho do dono da Eleven Beats, com suas traduções maravilhosas de português, está de volta. Está todo mundo de volta, Vitor. Rapaz. Agora aqui, o pau vai cantar na casa de noca. Não, essa é outra série. O senhor começa e o senhor taque fogo. Vamos embora. Não, primeiro o senhor gosta de começar mostrando as opções, não é isso? Ah, então já estamos tacando fogo. É isso aí. A gente mostra as opções rapidinho. A gente está aqui com a, ó, a Rude Deluxe. Com a edição de luxo, porque a gente é otário. Isso. Não seja otário. Os gráficos estão tudo no alto aqui. Não quis botar no muito alto, porque eu não sei se, aliás, não quero ver meu, meu... O jogo é gelado, mas não quero ver meu computador pegando fogo. E estamos jogando em PT-BR. Isso aí. E eu dei uma diminuída no áudio aqui, porque a música estava, honestamente, me... Estou descendo aqui. A música é boa, mas não vale a minha audição. E tem o elemento 30 aqui, cara. Pô, ia ser engraçado, mas acho que não vai rolar. Dado que a gente não vai rolar. Não tem. Realmente não vai funcionar. Vamos embora, tacar fogo com isso, Vitor. Vamos, vamos, vamos ficar aqui na história. Eu não me aguento. Saudações, este é o Frostpunk 2. Frostpunk 2 é um jogo desafiador em que planejar com antecedência é crucial. E o fracasso é a situação melhor da experiência. Já me senti abraçado. Se o seu veterano do Frostpunk original gosta de um desafio, pode tentar o nível de dificuldade oficial, o superior. Caso contrário, nós iremos começar com o nível cidadão e progredir passo a passo. Lembre-se, não importa quantas vezes caímos. O que imposta é download. É isso aí. Bora, meu irmão. Prólogo. Pé, mas o senhor nem leu? Ué, só tinha prólogo ali. Agora é o que eu vou ler. Não, mas tinha um negócio escrito ali. Botei então. O que o senhor quer? O senhor, bote o mouse ali pra eu poder ler. Ah, tá. Como de costume, encontraram uma máquina velha. Quando a onda glacial chegar, terão de sobreviver. Tá ótimo. Tá bom. Tá bom, então. O legado de Nova Londres é a história. Nova Londres foi a cidade da história principal do primeiro. Em 1887, o mundo congelou até a morte. Civilização ruiu. Fracassado, o Império Britânico construiu geradores pra dar suporte às cidades de evacuados. Se tornariam as últimas na Terra. Seja no aperto e volta de um gerador ou sob o castigo incessante da Terra Gélida, a aprovação mudou sobre o vivente. Trinta anos depois, se tornaram pessoas completamente diferentes. É, rapaz. E aí? Mais geladas, pelo menos. O senhor vai jogar no oficial? E o cara não... Ou no cidadão? Lembrando que quem jogou isso aqui foi o senhor. Eu sou... Eu sou... Ah, é verdade! Novidade na cidade. Agora é o Vitor que vai jogar. É verdade. Gostei. Vamos lá. Vamos perder com desonra. Bora. Vamos... Exatamente. Exatamente. Após análise dos padrões climáticos, os meteorologistas são elevados ao patamar de divindade entre os habitantes. Ainda é o que está em cima, estúdio. Vamos lá. Do you hear us, Captain? Do you hear us? A generation ago, we fled the crumbling British Empire as it is for us around us. I held New London together. United, we survived 30 years of violence. But the world around us is dead. But the world around us is dead. Empty. Ripe for taking empty. The city is a result of Mestas. Merely surviving is not enough. We have to expand. After all, it's us who survived the end of the world. Yes. New London the world around us is the 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 Agora com outra onda Glacial se aproximando Chegamos mais uma vez no velho maquinário Normalmente dependeremos de sua fornalha Para nos aquecermos durante a diversidade Olha que beleza No passado sempre que garantíamos O que havia suprimento suficiente para a próxima onda Mas nosso número aumentou ao longo dos anos Abriram, veio o Lord Craven Veio o pessoal que arranca Molde de nobre, veio todo mundo Mas fica cada dia mais difícil Ah, moleque Rapaz, tu me deu um suco A ideia foi essa Para vocês Uma tela passou para outra Para nós O martírio interminável Tudo dava errado Seu vai, finalmente começa aí Meu Jesus Pausa maluco, aperta o Barra de espaço, pelo amor de Deus Para pausar, porque com certeza O jogo vai entrar já Não está, esse é cutscene ainda Tem que segurar para cortar Ah, então seu solte Rapaz, bonito, hein Não sei o que é que é não Mas é bonito É os Escombros de um trem Um trem é um navio Prólogo Os andarilhos Que isso, Augusto Tiglitz É Lute contra o frio Coraçado antigo Continua hospedado Sob camadas e camadas de neve Tal como pavê Mas os vagões dispersos Ainda tem recursos Primeiro temos que quebrar o gelo Para alcançar os vagões de petróleo E construir um distrito Extrativista para usá-lo Está errado ali É distripa Extrativista Perdão Assim podemos ativar a fornalha Do coração Para desaquecer E reacenderemos a fornalha Reacenderemos a fornalha Pausa Pausa Está dando play Pelo amor de Deus Tem pause Rapaz Segundos preciosos Está escrito ali Lute contra o frio Vitor Kresenbeck Dá um zoom ali Quebre o gelo Até um vagão de petróleo E construa um distrito Extrativista É Quebre o gelo A partir de onde? A partir de onde Se eu achar mais bonito Espera aí Calma aí Calma aí Calma aí Volta aí Volta aí O que a gente tem de recurso aí? Para onde tem que ir? Temos Petróleo aqui Se eu mexe aí O mapa Isso Tem petróleo aí Calma Rapaz O camarada Está jogando com os pés Agora é minha vez Sacana é isso aí Eu estava arrastando O mouse aqui Para ver se ele corria Com o avanço Do cursor Mas não Eu tenho que Ir no WSD Aqui que eu não sabia Vai no Q É para a gente Girar a visão aí A gente está só Do lado de cá Por enquanto Tem petróleo aí Tem o Q Embaixo Petróleo Pré-fabricado Pré-fabricado Bem A gente tem que Ter um vagão de petróleo Então se eu construo Um distripo aí Até o vagão de petróleo Na verdade Tem que quebrar o gelo É Primeiro quebra o gelo Para construir as coisas Como a gente já mostrou Na live Aí vai chegando Até o outro Vagão de petróleo Vai indo Vai indo Rapaz Isso não acaba não? É Acho que até aqui Está valendo São oito Vai lá O belo de estripa Esse vai ser Esse vai ficar nos anais É Agora Agora o senhor pode Dar uma acelerada aí Se eu me secar o botão Provavelmente é o três É ele mesmo Pausa Pausa Já pausei já Amor de Deus Que que é pra gente fazer agora Quebre o gelo Tá Já fizemos isso Ah tá ali ó Tá piscando ali o distrito Tá piscando ali pro senhor É Extrativista Não é? Quebre o gelo Extrativista Extrativista É isso que precisamos O senhor construa aí No Pô não dá pra fazer os dois né Tá bom Faz um aí Já faz o outro logo Já tamo aí A gente Lembrando que o jogo Tinha um esquema de Ele tem um esquema de Oferta e demanda né Não é muito Acumulação do Não é acumulação do recurso Mas sim o quanto de recurso Você produz Um determinado tique do jogo Não é isso? Não me lembro O que eu tá dizendo Eu vou acreditar Frio, médio, aquecimento Sociedade e a proteção Do seu povo Contra o gelo Sim Necessidades de abriga Aquecimento Já atendidas Não satisfazer Essas necessidades Aumenta principalmente O frio Aumenta a doença E diminui o crescimento Populacional Causa eventos recorrentes Cidadãos Congelados até a morte Não é bom O negócio de congelar Até a morte A gente prefere evitar Pausou, pausou Clica ali, clica ali Clica lá, maluco Os destroços do coraçado Abrigam uma fornalha Que funciona como Generador de aquecimento Para a população A ativação da fornalha É combustível No caso, petróleo É o único combustível disponível Faz sentido Após consertar a fornalha Ative ao clicar Na chave Perto da fornalha Do coraçado Tá, vamos lá Acho que a gente tem que né É, tem um quadrado ali ó Quadrado dourado No fundo preto Petróleo Nosso povo vibra Ao ver o líquido escuro E espesso O vidro O vidro também Ele gosta muito E correr dos tubos O que faz O serviço do vidro É fazer o líquido Grosso e espesso Que é a mesma coisa né Sinônimo de correr Pelos tubos Não é isso? O meu serviço Não dá sendo mais Tem a ver com luz Mas tudo bem Acima de tudo É nosso abrigo Em meio à tormenta Graças a ele Não é A ela superamos Muitas zonas glaciais Assim seguiremos Teste controle Podemos ligar a fornalha Selecione Selecione Olha ela Olha o sobrinho Delema Bits aí Tendo Para aceder ao controle La caldeira Na vez Incendida La caldeira Dele O coração O coração O coração O coração O coração Tudo bom É... Tá rolando Tem pausa Clica lá no coração Tá dando pausa Mas queria clicar no coração Não é? Não meu filho O que você está fazendo? Eu não sei o que eu estou fazendo O cachorro Você desligou o distrito Pessoas sem emprego Desligou É para ligar o coração Tá bom Não Clica no coração Qual que é o coração Meu Deus O que tu acha Que é o coração Tá ligado Eita Olha Como o senhor já disse Algumas vezes Teremos um longo caminho Na frente Poder na cena Já temos que entrar O suficiente Para suprir a demanda atual Olha Demorou só 15 minutos De episódio Mas enquanto O nosso povo Não estiver Não estiver Abrigo O frio Vai ser uma ameaça Cara Que isso Cara Habitações garantem Proteção contra o frio Se estiverem próximas Umas das outras Ou da fornalha Aí é aquele De strip Em volta da fornalha Contudo Vamos precisar De partes Pré-fabricadas Para a construção Já trouxemos algumas Quanto ao resto Vamos ter que extrair Das carroças destruídas Beleza O que é para fazer Quebre o gelo Até o vagão De construção E construa Um distrito Estrativista Vai lá Outro destripa Quebra o gelo Aí maluco Até o Aqui né Aí é Puxa Puxa de um aí Aí É o suficiente Eu não posso Eu tenho que continuar Não o bom seria Faz assim Desfaz Desfaz Tenta puxar Tenta puxar Lá do encuraçado Para cá Que aí a gente Já Já manda um negócio Aí Entendeu Já aproveita Aí ó Aí ó É isso aí Meu garoto Vai lá Agora Tá quebrando o gelo Por enquanto Isso Pausou Agora Constrói as coisas aí Precisamos de dois Distritos residenciais Constrói em volta Continua clicando Aí Ele tá deixando Você vai clicando É assim que funciona Tem mais um ali em cima Vai lá Clica Vê se dá pra construir outro Ou precisa quebrar gelo Eu acho que eu vou precisar Quebrar gelo Não seja por isso É Tem que quebrar gelo aí Né Quebra aí em volta Aí deles aí Então aproveita o bocejo Rapaz O jogo tá bonito Vou te enganar não O senhor tá dizendo isso Sem ver na resolução daqui Pô meu irmão Só daqui Só daqui nos gráficos Do Playstation 1 Já tá bom já Ah não Tem que esperar Tem que esperar Tem que esperar O senhor Aí liberou Pausa 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 Ali o Extrativista Rapaz É hoje É hoje Que a giripoca vai piar Vambora Baixinho Porque tá frio Vai ser só um pio Pio Abrigo Abrigo Só tem que Faltou outro distrito Sua população Precisa de abrigo Para sobreviver Se essa demanda Não for cumprida O frio Aumentará vertiginosamente Na cidade Ah e a demanda Viu Foi o que eu falei É um esquema de oferta E demanda Você pode não ter abrigo Suficiente pra todo mundo Mas isso vai gerar doença E por aí vai A maior fonte de abrigo Que são os distritos residenciais Mas lembre-se Tal como os demais distritos Os distritos Os distritos Residenciais Precisam de Aquecimento Se você não subir A demanda Por aquecimento Na cidade O frio aumentará Embora em ritmo mais lento Do Não Já entendemos Já pode fechar Já Tudo certo Se eu Pausa E bota o resto das casas Que é o que falta Caraca Maluco Bota aí Casa aí Maluco Pro povo morar Ok Faltou um Pronto Agora o senhor Mande Seu gostou disso aí Então tá bom Ai Jesus Tamo indo né Rapaz Na força do ódio Que tá tudo dando errado Hoje Obtenha acesso a alimento Pro evidenciamos calor E abrigo pro nosso povo Agora temos que voltar A atenção para a onda Glacial iminente Primeiro É a pirâmide de Milo Pequenos lotes congelados De solo fértil Para o plantio Em seguida armazená-los Em depósitos Para o sucesso Pô já tem solo fértil Tá melhor que o primeiro já Seu pausa 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 pelo amor de Deus Do outro lado agora ali né Não Não é aí não Do outro lado As plantas As plantas ali ó Aqui né Agora virou a estar do vale Maluco É tem 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 dois e três em cima Se eu faço um destripa Pra um lado E faço um destripa Pro outro Será que chega? Putz Boa por um Sacanagem isso hein Aí o próximo Eu já vou tentar pegar Dois aqui em combo É isso aí É isso aí Já vai logo lá Já quebra o gelo logo Já tô indo Não não O resto Faz nos outros também Já tamo aqui Eu parei aqui né Ah mas não Ele não deixa Ele não deixa Acho que tem que esperar Pausou Agora quebra o gelo Pa 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 Agora tem o pa Esquerda Pa direita Pra ir por mais comida Não Não sei Tem mais comida E tem mais peça Tem que ter mais comida Parece mais premente É pois é Agora constrói aí As duas fazendas aí Distrito alimentar Rapaz Não Aí acho que tu não vai conseguir Tem que ser o outro mesmo Pronto Rapaz O negócio tá ficando feio ali hein Tem que alimentar Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Dá comida pra essa gente Quebre mais gelo Quero nem saber se o jogo quer Mas vamos quebrar mais gelo É Pra direita aí É pra direita Foi Pô não pode quebrar pro outro lado Que vacilo Então vai descendo aí a montanha Devagarinho Devagarinho até embaixo Devagarinho até embaixo Eu destripa foda Eu ia aí Bora Vamos que vamos É Olha Apareceu um quadrado ali Ali Acho que tanto faz Contra as intempéries Volte Não Insalubridade Não A cada dia o vento fica mais intenso Sem piedade ele sacode nossas construções Enfraquecendo nossas estruturas Sem matéria-prima pra acrescentar o dano Nossos distritos Os distripas vão ficar avariados Quanto nós construímos Que mais materiais precisamos É assim que o mundo funciona Forneça mais materiais Esse tá em português Aí eu já vi o melhorinho Forneça mais materiais Pra reduzir a insalubridade Antes que ela afete nosso povo Vamos usá-los para reforçar nossos distritos Temos que agilogos É isso que a gente tá fazendo mesmo? É É ótimo quando a gente tem Quando a gente promete coisa Que a gente já tá fazendo Pois é Construta Prepare-se para a onda glacial Asseguramos nossa sobrevivência imediata Agora temos que estocar o máximo de alimento Antes que a onda glacial nos isole dos abrigos Para tal produção alimentar Precisa exceder a demanda atual Novamente aquele esquema de oferta e demanda Seu pause aí E vamos Temos 62 semanas Não temos bastante tempo não Eu posso Eu tenho que construir um bagulho desse aqui né É E aí compensa já cavar pra cá? Não Tem que construir o de alimentar no outro também Aqui embaixo Não O que tu só quebrou o gelo aí ó Ali em cima Ah eu não construí ainda não? Ou ainda tá quebrando o gelo? Não ainda Já foi né Já foi Aí é alimentar Isso Aí você pode quebrar o gelo pra baixo Pra pegar mais alimento Pegar mais alimento Já que a gente tem que estocar Quanto mais melhor Acredito eu Não sei Vai indo que acho que tem mais pra cá É Tem petróleo aqui embaixo Tô indo do jeito mais chitão até lá Mas É Mas foi o jeito que nos deram É É Dá pra quebrar mais gelo agora pra esquerda? Lá em cima? Pra pegar mais material? Dá pra chegar até aqui né Então vai lá Vê se você consegue Ou tem que esperar? Acho que tem que esperar Ah então Então já que tem que esperar Não tem o que fazer Estamos estocando Ih caramba 189 semanas pro estoque ficar pronto E temos 59 semanas pro onda glacial Acho que as contas Que a conta não tá fechando Pois é Ah eu tenho que construir aqui o novo Já foi aí? Ixi Distrito Estativista Tem que construir aqui né É Mas aí Aí chegou Tem que cavar aí Rapaz Que que tá faltando? Por que que a gente não consegue fazer um distrito alimentar ali embaixo? Eu acho que tá faltando Materiais Refabricado É Tá Então isso aí vai chegar com o tempo Ah mas eu posso aumentar a produção aqui Isso aí não é Vai lá Vai lá Vai Vai dando a volta Vai dando a volta Show É Tá indo lá os dois lugares É Materiais Suficiente Show É o que a gente tá tentando 74 semanas Estão quase batendo a cota Aí abriu ali um triangulinho ali ó Vamos lá ver o que que é isso Deve ser outra facção Finanquel 42 anos Jardineiro Derramando areias nas mãos Já estivemos aqui tantas vezes O solo está se esvaindo Mais algumas E não vai Mais adiantar construir estufas Não vamos ter de cultivar alimento A safra tá tão vasta O senhor O senhor quer O senhor quer continuar ouvindo O reclamar do cara Ou a gente vai Finalmente aqui Do negócio aqui Pra resolver os problemas Racionamentos Ou institua turno de emergência Nos distritos alimentares Acho que por enquanto não A gente ainda tem mais um pra abrir Pode ser que funcione 73 Tem um ali embaixo ainda Vê se a gente já pode Temos 130 de material De prefab É Não precisa de quanto? 140 140 140 Rapaz onde que a gente consegue mais disso? Aqui ó Ah tá Mas não Mas isso é material Ele precisa de prefab Não é? É mas eu São coisas diferentes Ou é a mesma coisa? Boa questão Agora você não me deixou preocupado É pré-fabricado É aqui né É carroça Tem um negócio ali Que tá indo Que que é aquilo ali? Gargina de recursos Quase de botada Ô coisa boa É Seu bot aí então Bota aí mesmo E aqui tem Não tinha uma comida pra cá? Eu tô ficando louco Tinha um negócio de foca aí Não tinha? Tinha Ah tá aí ó Colônia de foca Nós estamos perdidos na nossa mão Não o negócio é É cavar mais então né Pra chegar aqui É Chegar aí no prefab aí Que a gente precisa pra poder Continuar construindo os distritos Rapaz já vamos perder logo de início assim E o outro lá em cima Que graça Acho que não né Botei Não aqui no prefab No manutenção não Não Então vamos ver o seguinte Pera aí Volta 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 ali pro lado do Coraçado Porque a gente tá com menos 5 de casa Eu acho que Só foi um distrito Pra construir mais casa? Mais casa? É Eu acho que sim Que a gente tá com menos 5 Mas a gente não tem Não tem material Hum É Pô Aquele que vem no material É realmente aquilo que a gente precisa? Não Não Lá em cima Lá no material Lá Lá onde tá o O simbolinho Lá em cima Lá em cima É Clique no botão de Faz 20 por semana Tá, tá Então beleza Então é aquilo mesmo Tem que É melhor a gente ir pra Pra carroça Essa aí Onde o senhor tá indo agora Ficar Focar aí É Pra gente poder pegar as paradas Rapaz Já começa cobertor curto Vai lá Constrói Constrói Isso Isso Agora a gente pode Construir um distrito alimentar Mas vai aí 100 Beleza Ah Mais um pouco Mais um pouco Temos um quadrado aqui Vai lá Vai lá Um símbolo misterioso Legado do capitão Um membro da equipe quebra gelo Descobriu os restos mortais Congelados de um homem de uniforme O emblema no ombro dele diz Batedores de Nova Londres Terceiro pelotão Além de um resíduo escuro Alguns de nossos assinamentos Alegam que ele simboliza Uma organização militar Outros dizem que ela tem Significado religioso Isso Foi religioso Que o Vitor escolheu Talvez você já tenha ouvido Falar no seu Nova Londres E possa solucionar a questão E aí Vitor Vai dobrar a aposta Na religião Não mentira Tu escolheu o militar Não foi Tu escolheu a ordem Foi ditadura do proletariado Não Ditadura do proletariado Foi o último Foi o último cenário O do Nova Londres Tu escolheu a ordem É não foi fé não Então vai Ela simboliza a ordem O que que tá escrito aí Pode abrir o militar Isso cria uma continuidade Nova Londres Ah tá É pra você escolher Logo Logo do início Pô que delícia Vai seguir o canônico A gente dá o double down no erro A gente vai fazer É vai lá Vai lá A gente já fez isso Vai seguir o evento canônico Aqui não tem retcon George Lucas Pê no seu c... Duas pessoas ficaram doentes Não é pra ficar doente não É pra ficar saudável Algumas pessoas estão prontas Pra se sacrificar Pra diminuir a demanda Pra alimento Gente Rapaz Não vamos chegar Calma nossa Calma Calma Vai dar tudo certo Opcional Estrutura 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 Dá pra chegar Aqui Vai lá Bota Ainda nem entrou Novo material Até porque A gente tá zerado De material Não dá nem Pra construir Mais casa 20 40 Foi Agora vai vir nervoso Agora vai vir brabo Como é que a gente tá aqui Porque o negócio Tava acabando Ai tem um triângulo Ali embaixo Tem um triângulo Ali embaixo Rapaz frenético A coluna de focas Pode reforçar Nossa produção De alimento Valeu Capitão Sherlock E ação Quanto é que é pra construir Um 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 de casa 140 100 Ah 140 Eu tenho que esperar Tenho que esperar Não tem jeito Tá menos 30 Ali de Eu acho que seria bom Pra Não pode Tá faltando gente Rapaz Não posso Não posso Não pode Não pode Não pode E o material Eu acho que o material Acabou aqui Não acabou Mostra aqui Na situação 40 Pronto Tamo Tamo no ritmo bom Aqui Pô Olha lá 48 semanas 40 Pra fechar Aí acabou Pode Pode fazer esse distrito Aí que tá sem Pô Não Não Deve ter que esperar Terminar De demolir o negócio Dá pra quebrar gelo Quer quebrar gelo Gasta o que pra quebrar gelo Só 300 Mão de óleo 300 Mão de óleo 30 Isso tá Dá Sai quebrando A gente tá precisando De petróleo Mesmo Rapaz Que beli Que beli Vai dar pra chegar Nas foquinhas Deu As focas Tão perdida Na nossa mão Para Para Pausa Parou sozinho Não Parou não Parou não Depósitos de alimentos Reserva de alimentos Para onda glacial Nossos estoques São praticamente cheios De alimentos Mas precisamos De mais Para onda glacial O pessoal Não tá contente Precisamos de depósitos Seguros Onde possamos Armazenar Nossas rações Durante os meses Da onda glacial Entendo 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 É o que Vou fazer Constrói as casas Lá Maluco O que que o Pô Tem que fazer Com esse botão Esse botão Aí Eu queria Ser atrás Não Tudo bem Mas primeiro Tem que construir As casas Porque a gente Tá com déficit De casa As pessoas Estão ficando Doentes Tudo bem Ou não Não consegui Construir nada Não Por que não Porque não Tem mão de obra O que que tá faltando Tá faltando Gente Ah é que é mão de obra Rapaz Rapaz População Mão de obra Quando acabar Quando acabar O quebra gelo Deve dar pra rolar Pera aí Acho que o quebra gelo Que deve estar segurando A mão de obra Vamos ver É isso mesmo Vai lá Vê se rola agora Aí dá Residencial Residencial primeiro Primeiro as pessoas Tem que morar bem Aí ó Todo mundo quentinho Na plataforma Adição quentinho Aí que é mais quentinho Pronto Agora tem que esperar Porque não tem nada Como é que a gente faz Pra fazer essa central aí Clica lá na central É... Clica aí Tem ao menos uma central De stock de alimento Tem que ser de 80 Prefabricado Possa animal É Estação mais fria Demanda por aquecimento Aumenta Ah aqui ótimo Central de stock de alimento Cheias Eu tô no preso no pause Isso tá não correndo Pausa pausa Parei parei Clica lá central Tão 193 prefabs De ontem saiu tanto Meu Deus Não sei Eu nem vi Onde é que eu ponho isso? Porra O senhor quer que eu Responda? Peraí 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 Ó Peraí 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 Já tá ali O seu O seu Cria Bota entre um e outro É isso aqui então Vai lá Precisa de É um só? Não Não Peraí 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 Não faz isso não É ali no azul Aí não é não? Oi Bota colado Só pra Só pelo Vai que É isso aí Tá perto de dois Se tivesse perto de três Taria Taria melhor Tava perto de dois É Aí mostra os problemas Do destripa Mas o seu Clique aí Vai lá É O que a gente precisa fazer mais É agora construir os outros Dá? Dá pra construir as outras paradas? Por enquanto não Então temos que esperar Aí Tem um Tem um Tem um negócio ali Uma escuridão Uma escuridão Segunda tradição Temos ritos Põemos fora Nossos recém-finados Segunda tradição Levamos os mortos Aos poços de petróleo Com cuidado Milgras nos cadáveres Na densa escuridão O combustível Nos aquece Na vida E nos preserva No orcaso Rapaz Já mostra A mim Na confiança Em nossos líderes Tenha confiança Em nosso futuro Confiança Em relação Cai toda vez Que as pessoas morrem Rapaz Que loucura Pessoal Tá menos 70 ali De Clica no Encuraçado Só pra gente ver Como é que a gente pode melhorar Essa situação Distrito Gerador Clica aí no gerador É Rapaz No meio Na meiuca Na meiuca Em cima Disso aí Tem o menos 70 Tem menos 170 Ah Desculpa Produção Fornalha Do Coraçado É Rapaz Destroço Do Coraçado Residencial Distrito Alimentar Que tá ferrando Tudo É Não tem muito O que fazer Vamos ver O que essa Central de alimento Vai acontecer Pra gente ver O que que faz A gente termina As paradas Foi ali As pessoas ficaram doentes Tá Construindo distrito alimentar De colônia de foca Opcional O estoque de alimento 35 semanas Rapaz Vai ser No talento Vai ser apertado Mas quando que vai ser No talento Quando Quando No próximo episódio Rapaz Acabou Vou ser sincero Que ainda não me localizei Nos elementos gráficos Que tem muita coisa acontecendo Na minha tela Tá perdidão Tá perdidão Ah que bom Fico feliz de ouvir isso Isso mostra que o sonho é gente Como a gente Que quando a situação é o contrário O sonho é o primeiro a criticar A apontar dedos A falar que a culpa era minha É Falava que eu jogava com os pés E esse jogo que era rapidinho Imagina jogo assim Que é tudo parado Olha Se bem que aqui Eu tô na velocidade 3 no 0 No 3 no 0 Na média Eu tô no 1,5 Ah entendi Isso contando que As duas velocidades Tão no mesmo tempo Não entendi O que quer dizer Nem eu Mas assim a gente segue a vida Você tá aí Tá seguindo a vida Deixa aí nos comentários Deixa aí seu like Isso Deixa sua inscrição Considere Ouse Ouse diria eu Tornar-se membro Desse canal Isso aí Esse canal Só quer te fazer feliz Exatamente E vambora 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 Você que chegou até aqui Vai ser o melhor que nós temos Deixa aí seu like Na descrição Deixa seu comentário Isso Deixa o seu capiré E vamos embora Vambora Você que tá aí Tá curtindo Tá achando maneiro Clica no meu retângulo Pra ver o próximo episódio Ou clica no retângulo Pra ver o que a gente tem feito Mais novo Isso aí Ou o contrário E vambora Tchau, tchau Tchau, tchau Crush Punk 2 O que é isso? 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 O que é isso?